Olá, o Identidade Cultural está começando e hoje vamos mostrar a vida e o trabalho da família Albano. Dedicados à natureza e à fotografia, Ciro, Maurício e José Albano descobriram cedo o amor pela profissão e optaram por uma vida menos urbana, mais próxima à natureza. Vamos mostrar o trabalho do fotógrafo e biólogo Ciro Albano. Ele aliou duas paixões, fotografia e natureza. Então fique com a gente, o Identidade Cultural Especial Família Albano está no ar. O gosto pela natureza vem desde a infância. Entre as brincadeiras favoritas, passeios em meio ao verde da natureza. Desde pequeno, ele mora em um sítio próximo à Fortaleza. Ciro Albano aliou esse amor à natureza, em especial aos pássaros, com a fotografia. Eu conversei com ele sobre esse trabalho. Acompanhe. 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 Formado em biologia pela Universidade Federal do Ceará, Ciro Albano é apaixonado por aves. Ele é um observador de espécies raras do Nordeste Brasileiro e escolheu a fotografia para retratar essas aves. E é com ele que nós vamos conversar agora. Seja bem-vindo à Identidade Cultural. E como foi esse primeiro contato com a fotografia em uma família com tantos fotógrafos? Eu já nasci sendo fotografado, na verdade. Acho que da minha idade, eu sou das poucas pessoas que têm esse privilégio. Desde o nascimento mesmo, da gravidez da minha mãe, do meu nascimento, meu pai acompanhou todos esses passos. Então, eu e minha irmã temos um material muito grande de fotografia, assim, de uma época que a fotografia não era uma coisa tão popular como é hoje em dia. Não existia caminhão digital. Então, crescemos no meio disso. Só que eu nunca pensei em trabalhar como fotógrafo, ter fotografia como profissão. Isso nunca me atraiu da forma de fotografia comercial, ou fotografia de... Essas coisas não me atraiam. Eu sempre gostava de natureza. E resolvi, enfim, ser biólogo e tentei juntar... E senti falta... Minha história é estudar passarinho. Eu gosto de passarinho. E sentia falta de... Não existia livros com fotos. Eram poucas fotos de aves disponíveis. Eram poucas pessoas fotografavam passarinho quando eu comecei a estudar passarinho. E eu... Cara, eu quis tentar, né? Vou... Vou ter duas coisas. Fotografia e... E eu resolvi unir isso. O estudo das aves com fotografia de aves. E o negócio deu super certo, assim. Você tem que vestir equipamentos e tal, mas... Me apaixonei. Então, daí eu comecei a também trabalhar como fotógrafo, mas de aves. Essa é a minha história de fotografia com passarinho. Não é com gente. E onde você encontra os passarinhos, né? Você chega a viajar pelo Nordeste Brasileiro. Como é esse processo para localizar os passarinhos no meio da natureza? É... Os passarinhos, eles são um grupo super bacana de estudar, porque tem todo local. Se você for no deserto, tem passarinho. Se você for para o meio do oceano Atlântico, tem passarinho, ave oceânica. Nas matas, nos quintais, nas cidades. Então, onde você vai... Olha só, eu te vi cantando aqui. Hoje você vai ter passarinho. Então, é... E isso é um hobby de proporções mundiais. As pessoas, hoje em dia, viajam o mundo todo em busca de observar aves da natureza. Então, mas assim, claro que essas aves urbanas são bichos comuns, né? Que tem em vários locais, como o MTV, tem no Brasil quase todo. Mas existem as aves mais raras. E eu gosto de bicho raro. Aí, para isso, você tem que fazer uma programação. Então, para isso, eu comecei a viajar. A princípio do Ceará, expedições para locais pouco conhecidos. Depois fui expandindo no Nordeste e viajo o Brasil todo. Mas assim, em termos de aves raras, o Nordeste do Brasil é onde existe o maior número de aves raras do mundo. Raras e ameaçadas do mundo estão no Nordeste do Brasil. E isso aí, assim, para mim é um campo infinito, né? Eu comecei a trabalhar também como guia de observação de aves. Eu comecei a levar pessoas para observar essas aves raras da natureza. Então, hoje em dia, eu trabalho quase que 100% como guia de observação de aves. Eu pego grupo de pessoas, de estrangeiros principalmente, e vou viajar, principalmente no Nordeste do Brasil, para mostrar essas passarias raras. Que é uma tendência mundial, na verdade. Então, o turismo de natureza é uma coisa bem legal e vem crescendo muito, inclusive no Brasil também. Aqui nós temos um site chamado Wiki Aves, que você pode postar suas fotos. E hoje em dia, com a era digital e com as máquinas mais baratas, com acesso a uma tecnologia mais barata, tem muita gente fotografando aves e viu nisso como um grande hobby. E esse site é uma espécie de rede social dos fotógrafos de aves, dos apaixonados por aves. Então, hoje em dia, somos mais de 20 mil pessoas, eu acho, nesse site, quase um milhão de fotografias de aves. É uma coisa feita por pessoas que não são biólogas, mas que vêm contribuindo com conhecimento que nunca se imaginou na ciência. Então, há cinco anos atrás, ninguém imaginava que uma ferramenta que é a máquina digital, na mão de pessoas que têm isso como hobby, fosse tão bacana. Então, é uma coisa legal para a pessoa que pratica, porque ele vai viajar para o fim de semana, para a praia, não vai só para a praia, ele vai para a praia e vai também procurar os passarinhos. Tem uma atividade a mais. Aqui no Ceará, Guaramiranga, uma serra super famosa, que todo mundo vai para lá por causa do clima, da cachoeira. E tem muita gente vindo de todos os locais do Brasil para observar aves em Guaramiranga, porque é um local que tem bichos especiais que só tem lá. Por exemplo? Eu posso citar o periquito carassuja, é uma espécie ameaçadíssima de extinção, que só ocorre hoje em dia em um local bom de vela, ele ocorria em algumas serras do Nordeste, esse periquito carassuja, mas o bicho foi praticamente extinto de vários locais, e hoje em dia a população mais numerosa que existe é na Serra de Baturité. Então lá tem um projeto para estudar esse bicho, para salvar o bicho, então eles estão botando cacherninho, tem um projeto feito por um local chamado Aquazis, que é bem legal, e o bicho vem hoje em dia se recuperando na serra. Então se você quiser ver o periquito carassuja, você tem que ir para a Serra de Baturité. E assim vão com várias outras espécies. O soldadinho do Ouraripe é um bicho também super especial, que só tem no Ceará, no mundo todo, ele só ocorre no Ceará, na Chapada do Ouraripe. Então, quando você começa a fotografar aves, você faz as aves da sua cidade, você começa a viajar um pouco mais para locais mais próximos, e começa a querer, é um vício, e começa a ir mais longe. Então assim, o som de muitos brasileiros é vir para o Ceará e ver o soldadinho do Ouraripe. Não só brasileiro, mas o público que eu trabalho, que vem da Inglaterra, dos Estados Unidos, do Canadá, da Suécia e da Alemanha, um dos bichos que eles mais querem ver é o soldadinho do Ouraripe, porque ele é muito bonito, é muito restrito, uma região muito pequena, e foi descoberto faz o quê? Faz pouco mais de 15 anos. Então tem uma história por trás, uma coisa especial. Isso é que é legal, você junta a emoção, você cria uma expectativa de você ir para uma região para ver uma espécie que é rara, que é ameaçada, que só tem lá. E é um desafio, porque não é chegar lá e o soldadinho está lá, não é um shopping center, é natureza, tem desafios, você vai subir serra, vai cansar, vai ficar frustrado às vezes, porque os passarinhos às vezes não aparecem, e acontece, eles estão comendo do outro lado da serra e não apareceram. Mas assim, quando rola aquele encontro, é muito legal, porque comigo sempre rola isso, assim, eu estou viajando, eu já vi esses bichos várias e várias vezes, mas sempre estou vendo coisas diferentes, tipo o soldadinho, o cuninho, ou o periqueta, o cara suja, ao longo desses anos que eu estou indo para lá, eu estou notando a população deles aumentando, os bichos eram bem raros e hoje em dia eles estão voltando, a serra está sendo repovoada. Então isso é que é bacana, e também você vê as pessoas que eu levo comigo, por exemplo, eu sempre olho a reação deles vendo essas aves raras, porque eles criam uma expectativa muito grande de cruzar o mundo, viajar fora do seu país e tal, e finalmente o encontro, assim, eles querem ver tudo, mas tem os especiais, quando rola esse encontro, é muito legal você ver a reação, o encantamento, o encantamento, então é gratificante para caramba, porque você está proporcionando felicidade para as pessoas, e eu também fico feliz porque curto aquilo, é a minha opção de vida, além de estar... Eu sou observador, fotógrafo, biólogo, então para mim o contato com o passarinho é sempre uma coisa... Eu gravo, eu fotografo, eu tiro foto... É um estudo também. É um estudo, eu estou gerando informações para várias... inclusive para a ciência. Eu estava na reunião lá em São Paulo, proporcionada pela ICMBio, que é o nosso órgão ambiental, que é sobre a atualização da lixa de espécies ameaçadas do Brasil. Isso é um processo que é feito de 5 em 5 anos, eles atualizam essa lixa de espécies ameaçadas, e eu fui lá participar porque eu estou rodando o Nordeste sem parar, em busca dessas aves ameaçadas. Então, o meu trabalho gera informação importante para se gerir a conservação de espécies e de ambientes do nosso país. Porque eu sei mais ou menos como é o estado deles. O periquito está aumentando, isso é ótimo. Mas em Pernambuco e Alagoas estão em espécie lá, que só existem duas serrinhas, que ele sumiu faz dois anos já. Sumiu. Então, é um bicho que provavelmente está extindo a natureza. Para mim, é a pior coisa do mundo, constatar isso. E é super importante você ter essa informação para traçar plantas para evitar essas extinções, porque nós estamos em algumas regiões que estão no limite, não tem mais suporte. A Lagoas do Pernambuco, 95% da floresta já foi desmatada. Lá é manucultura de cana de açúcar. E foi feita em uma época que não existia um planejamento ambiental, não existia planejamento para nada. Então, o pessoal chegou lá, detonou tudo, botou cana, ficou um pouquinho de mata, que é uma mata super importante, super biodiversa, cheia de biodiversidade, que não era nem conhecida direito. E, hoje em dia, nós estamos perdendo espécies por conta disso. de uma falta de planejamento e ter que correr atrás de salvar o pouquinho que restou. Eu me sinto super feliz em poder contribuir com isso também. Além da história das pessoas, é uma conservação em nível maior. Você está a ferramenta do governo, também de ONGs internacionais que têm esse propósito. Então, é um trabalho legal, porque, para mim, é muito gratificante, tá? No mato, eu gosto disso. Se eu for para a Baturité, para a Goraemiranga, que eu já fui, já acho que, sei lá, centenas de vezes, eu sempre... Encontra a diferença. ...acho coisa diferente, vou tirar uma foto diferente, vou observar algo diferente. E tem esses aspectos, né, que sempre é... Você está no mundo e todo dia é um dia diferente. Por isso que é bacana. E aí E aí No próximo bloco, Ciro Albano fala das estratégias para fotografar o parcarim. Até já! Os pássaros existem em quase todos os lugares. Isso facilita o trabalho do fotógrafo que retrata a fauna. Mas por outro lado, para registrar a imagem dos passarinhos, é preciso equipamentos específicos, estratégias para atrair as aves e até a época do ano, pode facilitar o trabalho. O fotógrafo Ciro Albano fala sobre esse processo para capturar as melhores imagens. Como é esse processo para poder chamar a atenção do passarinho? Quando você vai fotografar, é um tipo de fotografia com as suas peculiaridades. Então, como você faz para atrair o passarinho para poder fotografá-lo? É, isso é uma técnica que é chamada... Como esse trabalho de observação de aves é iniciado na Inglaterra, a gente usa muito o nome inglês. Então, birdwatching, todo mundo fala, ah, eu sou birdwatcher, sou birder. Olha, hoje em dia está se traduzindo em português esses termos como esse de chamar o passarinho. Nós chamamos de playback, que é chamar o bicho. Então, você play, chamar de volta. Então, você toca, eu tenho uma gravação dele. Mostra aqui para a gente. Que eu fiz na natureza, eu uso um equipamento para gravar, para o programa dos passarinhos. E eu sei mais ou menos onde o bicho vive. O bicho é... vou falar do salário do Oraripe. E a gente já sei que ele vive na encosta da Chapada do Oraripe, perto de água. Então, eu vou lá, eu já vou nos locais que eu sei que ele pode ocorrer. E eu sei que o bicho responde a esse playback, a essa voz. Ele defende o território. Ele usa um território que ele mais ou menos demarca e defende. Se você chega nesse território e toca uma voz de um outro lado de Oraripe, ele já vem correndo para dizer, olha, se quer meu, sai daqui. Então, eu tenho aqui essa voz, por exemplo. Aqui é o seu ladinho. Essa é a voz dele. É o canto do macho de defesa de território. Se você toca ele dentro do território dele, ele já vem. E quando ele chega, você já tem que estar preparado para fotografar, para observar e tal. Então, é uma coisa que é rápida. Não é sempre que ele vai colocar um galho maravilhoso. A luz nem sempre vai ser boa. Então, não é uma coisa fácil. Você tem que ir várias e várias vezes. Às vezes, não rola fazer foto. Os bichos têm dias que eles não querem responder, não estão ligando. Porque isso tem muita coisa a ver também com a época do ano. Ele responde e briga numa época pré e durante o período reprodutivo. Depois que ele consegue reproduzir. Então, ele defende o território, chamou a fêmea, reproduziu, criou os filhotes. Depois disso, ele tem uns três meses que o bicho só quer saber de comer. Ele pode, você pode tocar a voz, o que for, ele não vai nem ligar. Porque ele já gastou energia muito nessa época. Então, assim, você tem que saber disso tudo. Para observar aves, para estudar aves, tem uma época do ano que é melhor. Então, assim, o primeiro semestre, o segundo semestre, na verdade. O segundo semestre, a partir de setembro, é que começa a ficar bom. A chuva aqui vai começar mais ou menos em novembro, dezembro. Mais ou menos. Então, isso é uma coisa que não é para todo o Nordeste. Eu estou falando do Nordeste, estou falando de Catim, estou falando de Matata Atlântica, estou falando de Cerrado. O Nordeste é imenso, né? Mas, é quando está seco, é fácil chegar nas áreas. E os bichos estão começando a defender o território. Porque, quando eles usam, o começo da chuva é quando não tem mais comida. Então, antes da chuva, eles começam a defender o território, a cantar. Aqui é meu território, vou atrair minhas fêmeas para cá. É a época que eles estão cantando. Eu chego na mata, eu não vejo os passarinhos logo, eu escuto. Então, de manhã cedo é uma cantoria, se você for em novembro, um pouquinho antes da chuva. Choveu e deslouquece, porque a época de reproduzir é essa de chuva. Porque é quando você tem um monte de lagartinas, semente, frutinho, e um monte de lagartas. Eles são muito insetivos, né? É a proteína deles. Então, choveu, explodiu a catim, ficou tudo verdinho. Tem um monte de comida. É a época de criar os passarinhos. Então, é essa época que você tem que regular, que é a época melhor de observação também. E para fotografar os passarinhos, precisa de um equipamento que tenha algumas singularidades, né? O tipo da lente, a gente vê que tem um binóculo. É, é uma atividade que tem um certo investimento, uma coisa, se você quiser tratar mais profissionalmente. Hoje em dia, eu estava falando nesse site de Vicky Apps, que tem muitas pessoas que participam. Tem muita gente fotografando passarinho com essas lentes de super zoom. É uma lente que é um investimento menor, que tem zoom até de 35 vezes, que faz coisas maravilhosas. Mas, assim, profissionalmente, tem essas super teles, né? Que são lentes enormes, pesadíssimas, mas elas têm as máquinas mais modernas, que são mais velozes. Então, assim, em termos de qualidade, isso aqui é muito superior. O zoom aqui é mais ou menos de quanto? Esse aqui é um 500 milímetros, eu uso um conversor, ela chega a 750 milímetros. Vai dar algo em torno de 45 vezes no momento. E tem ainda, a máquina tem muitos megapixels, eu posso cortar. Então, eu vou buscar o bicho longe, sem muito problema. Vou tirar foto, mesmo ele estando longe, eu consigo pegar um zoom legal. E a grande diferença aqui é a qualidade mesmo de imagem, que é fantástica, né? E velocidade. E, hoje em dia, essas máquinas mais modernas, você fotografa no escuro, na mata escura, sem flash, porque ela tem um ISO mais alto. Então, assim, é um investimento para quem quer ir um pouco mais além, né? Eu, como tenho pretensões de trabalhar com fazer livros, tenho meus projetos de livros já em andamento. Acho que ano que vem já teremos o primeiro livro de águas do Nordeste. E, assim, como eu estou viajando para locais super especiais, para mim é uma obrigação investir uma coisa para me dar um retorno, realmente, que eu posso usar isso como uma forma profissional, né? E o binóculo e a luneta também são companheiros nesse apartamento? Ah, né? O binóculo, a maior parte da minha vida, eu passo com esse bicho no pescoço. Até estranho quando eu estou sem ele, porque é essencial. Eu estou com os estrangeiros aqui almoçando, às vezes, a gente está comendo no restaurante, na espada diamantina e pousa o bicho numa árvore ali a 50 metros. Todo mundo já fica... Eu digo que o observador de aves, o ornitólogo, a pessoa que estudava, é sempre tenso, né? Porque você não sempre está aqui fazendo alguma coisa, mas você está ouvido. Eu estou sempre escutando o que está rolando, os bichos cantando e os olhos sempre ligados. É uma cabeça diferente, mas é mesmo. Você vai aparecer em algum momento um passarinho. Sempre, 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 sempre. Então, você está aqui num restaurante comendo e pousa uma coisa importante lá. Então, eu já estou com esse bicho na mão, já olho, já digo o que é que é. Então, eu já vivo com isso pendurado no pescoço, assim, quando eu estou viajando, mesmo quando não estamos no mato em si, estamos numa cidade, é sempre no pescoço. Dirigindo no carro, mesma coisa. Vamos dirigindo e passo, já paro o carro. É engraçado, é engraçado, para quem não tem costume, mas é um momento super importante e básico, assim, para você, realmente, você, aumento de 12 vezes, já identifica uma coisa que o olho não identificaria. E, para mim, que trabalho com isso, é uma coisa que eu sempre, é essencial. E tem essa também, que aqui já é um passo além. Esse bicho aumenta 12 vezes, assim, que aumenta, acho que é 60, essa aqui. Isso, essa aqui vai a 60 vezes de aumento. Então, se eu estou numa lagoa, longe, ou numa região, num mangue, numa área que eu não tenho como chegar muito perto, aí eu ponho essa luneta e vou olhando as coisas. E também, para observar bichos em ninho, sem interferência, se não é legal você interferir, chegar no ninho, estar fotografando, tem que respeitar, tem que manter a distância dos passarinhos. Então, na época que eles estão reproduzindo, você tem que, não pode chegar lá e invadir o território deles. Então, com esse equipamento aqui, você pode sair para estudar e para observar. E hoje em dia, para filmar também, porque eu pego uma maquininha, eu consigo acoplar aqui nesse negócio, está ali dentro. Aí você pega aqui e faz isso, com essa maquininha pequena. Então, eu faço filme, foto, isso com zoom de... 60 vezes. Mais de 60, porque você tem o zoom digital da máquina, uso o óptico da câmera, então é um negócio impressionante. Que essas telas nem... é muito mais forte do que isso. Mas assim, isso é legal. A qualidade final não é tão maravilhosa, porque é muito zoom, né? Então, mas para vídeo, para estudar, é incrível. Então, é legal para caramba. Perfeito. Obrigada, viu? Foi um prazer conversar com você, Ciro. Tchau. 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 Daqui a pouco, Maurício e José Albano falam da opção por viver fora dos centros urbanos. E, claro, da paixão pela fotografia. Até já. Tchau. Na vida de Ciro Albano, a fotografia é uma herança familiar. Filho de Maurício Albano, sobrinho de José Albano e primo de Mário, Fernando e Ricardo de Aratânia, fotógrafos de atuação internacional. A paixão por aves também não é à toa. Ciro foi criado próximo à natureza e, desde criança, aprendeu a respeitar e admirar a flora e a fauna. Eu conversei com Maurício e José Albano sobre as influências dessa família de renomados fotógrafos e do estilo de vida próximo à natureza. Ciro pertence a uma família de muitos fotógrafos. O pai dele é Maurício Albano, de quem herdou o interesse pela natureza. E o tio dele é José Albano, referência para fotógrafos de todo o Brasil. E é com eles que nós vamos conversar agora. Maurício, não só você fotografou durante a vida inteira flora, fauda, mas também vários outros tipos de fotografia. É, sim. Para sobreviver como fotógrafo aqui no Brasil, a gente tem que fazer mesmo algumas coisas. Ser especialista numa coisa só é meio complicado. Então, eu fiz um pouco de fotografia comercial, moda e casamentos e batizados. Depois, eu me fixei mais na pesquisa sobre fauna, flora e paisagem cearense, a cultura, cultura popular, artesanato. Enfim, historiando o meu estado, né? Que é uma forma de se criar uma memória do que você viu e do que está se acabando e mutando. O Ceará está mudando. Eu vi coisas mirabolantes que hoje não vejo mais. Já está ficando raro um fogão a lenha como era antigamente. Por aí vai, uma chinela de rabicho, né? Uma feira, os jumentos não tem mais, os vaqueiros. Está difícil, mas eu, o vaqueiro, é sempre agora moto, tangente de vaca, etc. Então, eu tenho isso no meu acervo. Eu tenho o Ceará puro, verdadeiro e autêntico ainda em fotos. Quando você fala o Ceará autêntico, também nas suas fotografias, a gente percebe a flora e a fauna típica do Ceará. Que elementos que a gente pode identificar nessas fotografias? Eu digo que nem só a fauna e a flora, a flora e a fauna, porque, inclusive, a flora, aliás, a fauna, já passei para o meu filho. Estou aposentado de fauna porque eu não vou mais cortar os braços e as pernas me espiando na mata como fiz no passado, né? Inclusive, com ele, menino, viajou comigo no maciço de Baturité, atrás de fotografar Picapau e Campinas e Escambau. E muito dolorido esse trabalho, inclusive o peso muito grande dessas objetivas para a captação dos pássaros, né? Aí, hoje em dia, eu estou preocupado com o homem, o homem do Ceará e sua vivência e a memória, a memória. Que está ficando muito careta, a coisa era mais bonita. E não é que não seja ainda, mas, então, essa memória, eu acho que a fotografia é fantástica para você ter botado um livro, entendeu? Como já tem publicado um livro com Raquel de Queiroz, que chama-se Visões. A visão minha, como fotógrafo e Raquel, minha queridíssima, minha amante do Ceará, como ela é. Fizemos um livro, que é uma coisa assim, é o meu xodó, e agora eu já estou trabalhando no outro livro, procurando trazer a imagem em Ceará, com panorâmica, uma vista panorâmica do Ceará e seus ícones, sempre trazendo o homem, que eu agora voltei a valorizar o homem na imagem. Passou um tempo que eu não queria homem, não. Pássaro, bicho e folha e lagoa. Estava meio abusado, mas eu estou querendo bem de novo. Estava meio abusado, mas eu estou querendo bem de novo. E esse outro livro, fala um pouco mais sobre ele, o que é que já tem nome, como é que... Esse outro livro, se você me deixar eu pegar ali, eu tenho um boneco único que está, que vai ser mais ou menos o que ele vai ser, que está ali na minha mesa. Eu estou em fase de... a Lei Rouanet já aprovou esse livro, eu diria que é a sobremesa da minha vida, porque é um livro que traz a paisagem que me fascina, e a busca da luz, que eu fico embriagado com essa luz do Ceará, eu sou capaz de esperar, feito um idiota ali, ou feito um rei, no momento certo, de um sol que nasce rápido, que está pondo a hora X das 4h20, a luz de ouro do amanhecer do crepúsculo, né? Acordo antes do nascer do sol, tem fotos, a capa do meu livro é antes do nascer do sol, é um prenúncio da aurora, né? Que já é lindo, já é luz, só não tem luz quando tem escuro total. Enfim, então é isso, eu estou me deleitando hoje em dia com isso. Esse livro que vou lançar esse ano, o governo do estado já me deu um apoio grande, e vou ter outros apoios de amigos, porque eu tenho a Lei Rouanet e essa Lei de Incentivo à Cultura, que é uma maravilha e que muitos artistas estão sobrevivendo, é dela mesmo. Porque fotografia esplagatou total, qualquer carroceiro faz uma boa foto hoje em dia, que a máquina ajuda, é Photoshop, é o escambau. E essa natureza, José Albano, essa natureza que a gente percebe nas fotografias do Ciro, a gente percebe nos passarinhos, mas quando a gente vai olhar a sua fotografia, a gente percebe que você gosta mais de gente, mas é um trabalho muito vasto. Mas no seu estilo de vida você já traz essa coisa da natureza, né? Como? Como é que você, no seu dia a dia, traz a natureza? Olha, a coisa começou quando eu, ao me casar com a Regina Moreira Lima, eu resolvi cair fora da cidade. Nós descobrimos um lugar belíssimo, passando de avião, que era Sabiaguaba, em 1975, não tinha nada ali, e fomos morar lá. Até o casamento mesmo foi lá, embaixo de uma árvore. E com isso os irmãos vieram vindo. Veio o Joaquim Albano, depois veio o Maurício Albano, e outros parentes vieram se achegando, moravam lá de cá. Então, essa vivência vem daí, da opção de vida fora da cidade. E hoje você vive em um sítio, que é a comunidade Sabiaguaba, e tem uma alimentação diferenciada no sentido de quê? Você não... fale um pouco da sua alimentação. Não, eu optei pelo veganismo, que é uma maneira radical, uma vertente radical do vegetarianismo. E isso no que se come. Na maneira de preparar a comida, eu também optei pelo sol. Em vez do fogão a gás, butano ou a lenha, é o sol que cozinha a maior parte da nossa comida. No forno, só lá. E essa opção é uma filosofia de vida, né? Pode-se dizer isso. É uma filosofia de vida, mas nada é radical, entendeu? Se eu for na sua casa e tiver um churrasco, eu vou comer, e vou comer com prazer. O que eu não quero é pagar pela proteína animal. Eu não quero apoiar com o meu dinheiro, entendeu? Então, em casa eu sou vegano. Mas eu sair de casa, eu abro um pouco a... Em relação ao seu trabalho, foram vários momentos, né? Assim, tem uma variedade muito grande. É, como o Maurício, eu também fiz muita fotografia comercial, e publicidade, arquitetura, foto aérea, indústria e tudo. Eu não fiz reportagem social, que ele fez muito. E nós agora estamos envolvidos numa documentação do que come o povo do Ceará. É uma coisa nova, ainda não foi divulgada, porque está em processo de finalização, mas nós percorremos o Ceará inteiro fotografando a comida cearense. O que o povo come? Foi um trabalho belíssimo para o governo do estado mesmo, para o Dragão do Mar. Perfeito. Maurício, você trouxe aqui o material. Eu acho que a gente morre e o livro fica. Eu já estou... Posso até morrer amanhã, não estou afim não, porque é legal, a vida é fantástica. Você tem um finalizado? Mas já plantei muitas e muitas árvores. Trabalhei com um projeto de reflorestamento na minha vida, já há três anos, para um amigo lá na Serra de Baturité, replantando sítios com semente, catando semente de flora. Foi uma coisa linda. Depois abusei isso aí. Já fiz dois filhos, já tenho netos. E agora livros? Quer dizer, pô, está pronto, está tudo certo. Esse foi o Visões, que foi lindo. Esse livro já foi badalado. O governador comprou a edição toda na época, para presentear aos visitantes. E esse livro, infelizmente, o projeto foi um pouco mal feito. E ele nunca foi encontrado em nenhuma livraria, nem será. porque não tem mais edição dele. Acabou. E restam alguns que eu guardo no armário de aço, para não entrar o cupim e as baratas, enfim. Aí eu estou agora no meu segundo livro, que eu fiquei com o panorâmico maníaco. Essa moda, o dízimo, que agora hoje em dia está na televisão e tudo, do panorâmico, a imagem panorâmica, um retângulo bem vasto. Então, eu comecei esse projeto com uma câmera russa, que meu irmão Joaquim Albano, um dos nossos professores de fotografia, que é o médico, me trouxe de Moscou, uma máquina que a objetiva anda, faz zzzz. E aí comecei esse projeto com essa câmera. E agora terminei com a máquina digital, que digital hoje em dia faz panorâmico também. E ele vai sair lindo. Isso aqui é um boneco, é o único que tem feito ainda na mão, só para mostrar aos patrocinadores, como é que vai ficar esse projeto. São paisagens. São paisagens, é um livro assim, o formato é diferenciado, porque ele abre pelas costas, é gostoso de ver no avião um pouco do Ceará, e traz o Ceará, a fortaleza e os sertões, e o mar, e as belezas do Ceará. E você falando, a gente estava falando sobre o autêntico Ceará, você falou bastante dessa história do autêntico. E esse estilo de vida também, que o José Albano vem falando, daquela coisa mais do... Você chegou a conversar comigo, do parto normal. Então, você traz isso para a sua vida? Eu trago um pouco, não tanto quanto ele. Eu acho que aprendi muito com ele, a me comportar na alimentação um pouco mais, para não estar morrendo entupido, entendeu? Consegui parar de fumar, que eu amava fumar e beber cachaça. Parei tudo, e estou me sentindo bem, agora estou sendo pai de novo, em forma de avô. Então, eu tenho muita ganância por viver cada minuto. por mim, pelos netos, estou reaprendendo a ter hábitos mais saudáveis e sendo humilde com isso. Às vezes, eu fico muito furioso, com vontade de tomar uma dose, porque, sabe, essa lucidez me incomoda, a lucidez dessa putaria que virou o mundo, essa selvageria, essa injustiça social. Aí, eu fugi de alguma coisa, agora tem que fugir no amor. Fazer o quê? Na fotografia, que é um, é sair fotografando, né? Coisas lindas, eu sou libriano e gosto do belo. Não me traga nada feio que eu não faço, não quero. E esse contato com a natureza é repassado de geração para geração, né? Os netos... É, a natureza é fantástica, porque ela que faz bem a saúde e a cabeça e o visual e o olhar, né? E ela não sai da moda jamais, não sai da moda, ele deixa relaxado, vai tomar um banho de cachoeira, vai andar na serra ou no mar, né? Aquele horizonte leva seus problemas para longe. É uma coisa maravilhosa, a natureza. É meu Deus, é meu Deus sagrado. Eu, quando estou nela, dentro dela, estou meio dentro dela, porque, como o Zé Albano fez, e chamou, como ele falou, chamou os irmãos todos, viemos todos morar na periferia de Fortaleza, que é uma solução maravilhosa, maravilhosa. E quando mostra o lugar onde se mora, aqui a gente percebeu que os netos sempre estão sendo criados brincando, solto no jardim, é uma outra forma nos tempos atuais. É, é o meu caso também. As minhas netas de sangue moram em São Paulo, mas o meu neto do Albanito, o filho que eu elegi adotar como filho do coração, aí já mora ali também, no mato, e o menino já sai explorando o verde. Isso tudo reflete na fotografia, né, Mauro? Reflete na fotografia, sim, reflete. Reflete é um menino pequeno, netozinho de seis, já tá, só fala em máquina, aí fica louco quando vê um passarinho, que eu tava lá no fim de semana na praia com a gente, preocupado que não tinha uma lente potente pra buscar o passarinho. E é legal, é o tio que, né, vai vendo, a gente vai aprendendo, vendo, né, as coisas. Pronto, o próprio Ciro, pô, trafegava em volta de filmes e bandeja de revelação. Naquela época nós fazíamos os químicos pra revelar os nossos filmes, preto e branco. Eu e Zé começamos a estudar juntos, né, tivemos a oportunidade de ganhar bolsas pro exterior, se aprimorar em fotografia nos Estados Unidos, que é assim, é uma coisa em fotografia o país, né, bebemos daquela sabedoria lá e trouxemos pra cá, pro nosso Ceará, pra melhorar, pra ensinar, e deu aula de fotografia muitos anos na universidade, e eu também, dentro de curso de extensão, enfim, é a nossa cachaça. Obrigada, bom prazer. Obrigada, José Alvão. Obrigada, 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 O Identidade Cultural fica por aqui, mas você pode entrar em contato com a gente pelo telefone 3277-3748, pelo nosso endereço eletrônico, identidadecultural.com.br, ou ainda acessar nosso canal do YouTube, TV Assembleia, Ceará. Até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto